Bom, vamos ao segundo vídeo da nossa série Evangelho em Assuntos, e o nosso assunto de hoje é arrependimento, o primeiro foi sobre justiça de Deus, você pode assistir o vídeo no nosso canal do Youtube, no nosso site www.iapv.com.br, que deve estar aparecendo embaixo aqui. E vamos falar sobre arrependimento. Bom, primeiro eu queria ler a Bíblia, se você tem uma Bíblia, você pode pegá-la, se você não tem aí com você, você pode conferir depois, o que vai ser vivo aqui. Eu vou ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, preste bem atenção, porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Bom, daqui a pouco nós vamos entender porque lemos esse versículo, mas eu quero falar e explicar que o arrependimento é algo primordial. Se nós olharmos nos Evangelhos, nós vamos ver que a mensagem anunciada é arrependimento para a perdão de pecados, para a remissão de pecados. E essa foi a mensagem anunciada por João Batista, predita pelos profetas, anunciada por Jesus Cristo, anunciada pela Igreja e que deve ser anunciada por nós, Igreja de Cristo até hoje. Então o arrependimento não é uma opção, ele é necessário. E perceba bem a importância, seja você meu irmão em Cristo, seja você não no Evangelho, não cristão, não sei. A importância do arrependimento, ele não é um detalhe, ele não é uma parte da vida cristã. Ele é necessário para a salvação. E sem a salvação não há relacionamento ou ligação do homem para com Deus. Porque o homem é mau, a Bíblia nos mostra também em uma epístola de Paulo, a epístola aos Romanos, nós vemos desde o capítulo 1, seguindo pelo 2, 3, 4 e assim por diante, Paulo nos mostrando o quão maus nós somos. E quando eu digo nós, eu digo de todos os seres humanos, nós, inclusive eu, sou tão mau quanto a Bíblia diz. E isso afasta-nos de Deus. Então não dá para falar do arrependimento sem falar do Evangelho. Deus nos amou. Deus enviou o Seu Filho com justiça na cruz. Se você pode assistir o vídeo sobre justiça de Deus, você vai entender isso, dessa mesma série. E Deus providenciou salvação para todos aqueles que crescem na mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? O que Jesus pregou? O que João pregou? O que a igreja pregou? Arrependeis. Arrependeis. Daí a importância do arrependimento. E no mundo, muitas vezes, quando eu digo mundo, não é o mundo fora da igreja, o vento da igreja, é um mundo de uma maneira geral, na sociedade. Nós confundimos o arrependimento segundo Deus, segundo a Bíblia, com remorso. Arrependimento não é remorso. Confundimos o arrependimento com o arrependimento humano. Aquele tipo de arrependimento que é alguém descobriu que eu estou fazendo de errado, aí agora eu me arrependo porque eu tenho vergonha. Arrependimento não é porque alguém descobriu que você está fazendo errado, você tem vergonha das pessoas. E também não é possível ser salvo sem arrependimento. Preste bem atenção, meu querido, meu querido. Se você é meu irmão em Cristo e você não sabe o que é o arrependimento, preste bem atenção nisso, porque Deus pode estar fazendo esse vídeo chegar a você para entender o que é arrependimento. Talvez rever as bases da sua fé, segundo a Bíblia Sagrada. Arrependimento passa pelo entendimento da depravação humana, da maldade do ser humano, em contraste com a santidade do nosso Deus. A Bíblia diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Que tristeza, segundo Deus, é essa? A gente sempre vê falar que a alegria do Senhor é a nossa força, que Deus nos dá alegria e nós vemos aqui, Paulo, falar que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Que tristeza é essa? Pense em uma coisa. Você só vai saber a gravidade dos seus pecados. Eu só sei a gravidade dos meus pecados se eu conheço e prossigo a conhecer a Deus. O entendimento de gravidade do meu pecado que eu tenho hoje não será o mesmo que eu terei daqui a dez anos. Significa que quando eu conhecer mais a Deus e a sua santidade, mais vergonha, mais sujo, eu vou entender que o pecado é. E mais vergonha eu terei de ter cometido ele. Uma das características do arrependimento é que, para saber se ele é verdadeiro, você continua se arrependendo. O resto da sua vida você vai se arrependendo. Você não vai pedir perdão de novo. Você vai pedir perdão uma vez e ele vai te perdoar. Mas toda vez que você se lembrar daquele pecado, você vai continuar se arrependendo dele. Essa é uma característica do verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que brota de dentro do coração, uma consciência de que nós nós infringimos a santidade de Deus. Nós infringimos a lei de Deus. E com isso, diante dele, que é Senhor de todas as coisas, nos criou, nós o desagradamos com coisas que algumas vezes são abominação nos seus olhos, são abominações nos seus olhos. e de uma maneira geral como o pecado que é a desobediência. O arrependimento só pode ser verdadeiro, só pode ser esse, segundo a tristeza que vem de Deus. Quando nós entendemos o quanto isso ofende a Deus, quando entendemos o Deus que é amor, que deu o seu filho por mim e por você, que não propôs a vida do seu próprio filho para me salvar, para te salvar. E nós, diante desse Deus, como inimigos dele, pecamos e prosseguimos em pecar, quando temos a consciência de como esses pecados ofendem a um Deus tão bondoso, um Deus tão amoroso, um Deus tão misericordioso, como acabamos de ouvir no curso de hoje aqui, um Deus tão maravilhoso. Isso nos faz ter muita vergonha. Mas não é vergonha dos outros, é vergonha de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais esse arrependimento torna-se um quebrantamento, uma constrição. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos homens como Davi que derramam o seu rosto em terra e choram diante do Senhor. Para finalizar, e explicar o que é o verdadeiro arrependimento, eu quero dizer que nunca você vai poder se arrepender sorrindo. Arrependimento vem com a tristeza segundo Deus. Tristeza por ter desagradado a Deus, por ter ofendido a Deus. Arrependimento, rindo, obrigado Senhor, porque o Senhor já me perdoou. sem antes pedir perdão, sem antes se entristecer pelo seu pecado, não é arrependimento. Se você acompanhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que o salmista, ele nos diz que enquanto ele reter dos seus pecados, o seu corpo sofria, a sua alma sofria. Quando ele confessa os seus pecados, não esconde as suas maldades. A mão do Senhor vem sobre ele. funciona da mesma maneira que nós. Arrependimento é necessário para a salvação e para a caminhada cristã. Como você pode saber que você foi realmente salvo? Um dos grandes termômetros está no seu arrependimento e como você continua se arrependendo de todos os seus pecados e dos pecados que você vem a cometer como você se arrepende deles assim que toma conhecimento. Infringir a lei de Deus é desprezar o sacrifício dele na cruz, principalmente se já soube cristã. e você que talvez ainda não tenha aceitado a Cristo recebido ele como o Senhor salvador da sua vida como eu disse a única maneira de religar-se com Deus de ter um relacionamento com Deus é através de Cristo. E o primeiro passo segundo a mensagem que o próprio Cristo pregou é o arrependimento. O evangelho de arrependimento para a remissão de pecados. E o arrependimento para a salvação segundo Paulo aqui em Coríntios que vem dessa tristeza tem uma característica muito especial olha só porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende da tristeza segundo Deus. Então eu vou dizer para você segundo a Bíblia se você se contristar e sofrer em tristeza segundo Deus e isso gerar arrependimento na sua vida disso você não vai se arrepender. Se você é cristão faz isso louvado seja o Senhor da sua vida faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você não faz deixe o Senhor transformar o seu coração. Se você não é cristão que o Espírito Santo gere aí arrependimento em você. em nome de Jesus. Bom, eu quero finalizar dizendo que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Ter remorso ficar com vergonha isso tudo não nos leva a lugar nenhum. Então, se você é assim venha para Cristo e Ele vai te mostrar o verdadeiro arrependimento. Se você está dentro da igreja e só se arrepende dos seus pecados quando o pastor descobre quando o irmão descobre ou então você só toma atitudes de santidade quando alguém está te olhando e lá no fundo você sabe que você não é aquilo que você aparenta. Se você tem uma máscara cuidado sem arrependimento não há remissão de pecados o Senhor te dê força para morar. Deus nos orações em nome de Jesus. Deus te abençoe.